Pessoa, coloca aí essa imagem, tá boa, fazê-lo por favor, posta aí Comenta aí essa imagem, tá boa, pessoal, fazê-lo por favor Pessoa, coloca aí 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 Música 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 Salve aí galera, nós estamos ao vivo aqui hoje em BH hein, filmando o trenzinho BH, uma parceria aí com o Shopping Chavantes hein, Música 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 Pessoal, é uma promoção do trenzinho BH, mais do Shopping Chavantes, aqui de BH. Lá na minha comunidade vocês encontram os contatos do trenzinho BH e do Shopping Chavantes, tá bom? Música 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 Eles fazem festa infantil sim, gente Lá no meu canal Vocês se encontram, tá bom? Os contatos Transinho BH Salve aí galera Salve aí Salve aí Salve aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.